Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou tá entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord, participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direto também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doação aí no último dois meses aí. Teve duas doação. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui. Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depositei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem, tem mais um vídeo, guys. Hoje mais um dia no CSGO.net. Tô com 999 dólares, guys. E hoje tô mais um dia testando caixas. E, mano, hoje eu vim aqui pra fazer uma loucura. Cara, não recomendo. Já falei, essa caixa aqui é acima de 9 dólares. Bitcoin não recomendo. Porém, ela tá 81 dólares. É difícil ver ela esse preço hoje em dia. Tá 78 dólares mais caro que o preço padrão de 3 dólares. E, mano, a gente vai fazer o que, cara? Eu vou arriscar. Lembrando, claro, quando ela tá mais cara, a porcentagem de vi-item mais caros é a maior. Ela muda, né? Ela é automática. Porém, cara. Essa caixa continua tendo caixas muito melhores. Por 81 dólares eu consigo abrir caixas muito melhores no site. Porém, velho, é... Vamos testar ela aí, vai. Código C4 ativo, 40% de bônus. Pra conseguir esse valor que eu comecei, você teria que depositar mais ou menos 710 dólares. Então, tudo acima de 710 dólares seria praticamente profit. Vamos lá, então. Mano, temos aí... Vai. Espero que ela não mude de preço no meio dessa abertura. Cara, sinceramente, só se você tiver muito dinheiro querendo arriscar pra você abrir essa caixa e esse preço, não faça isso, cara. Provavelmente você vai se dar mal, cara. Essa caixa aqui, ela é uma caixa muito ruim, cara. Uma caixa... É a caixa literalmente pra rico brincar, velho. Ela é muito ruim. Ela pode te dar muito profit, mas normalmente ela vai te dar prejuízo, cara. Com esse saldo aqui em outras caixas, você consegue fazer a festa no site, velho. Principalmente com o bônus. A gente precisa ser pelo menos 700 dólares aí. E eu acho que a gente não chega nos 400, cara. Sendo sincero pra vocês. 80, beleza, ó. Por enquanto. Duas aí, deu mais ou menos ali. Ficou perto de se pagar. Cara, essa daí já teve uma época... Era caríssima, né, velho. Era 200 dólares, uma baratinha essa daí, velho. Então, a gente já tá 50. Temos muito mais barato ainda. Meu amigo, 81 dólar em quê? 10 centavos? 9 centavos. É. É... Pesado. Luvinha... Opa. É, não paga. A luva não paga. Vamos ver. Faca, 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 faca. Boa, veio mais lauta. E agora tem chance... Ó, pagou aqui, pagou, tá? Aqui... Aqui foi interessante. Aqui pagou mais de 4 caixas. Tá bom. Ó, pode ser que... Pode ser que eu lave minha boca e dê bom, cara. Hyperbeast, uns 40 dólares. 31, beleza. Para ver um profitão desse aí. Agora, até o final, deve ser... Bem meme. O Micho Dragon. Outra luvinha, cara. Eu vou falar... Aí eu vou falar para vocês, cara. Me impressionando, tá? Tá me impressionando. Parece que abrir de 1, essa caixa aqui, quando tá cara, é melhor do que abrir de 10. Porque toda vez que eu abrir de 10... Vamos ver. E vamos para a última aí. O que vem? O que vem? O de Red. Deve ser uns 23 dólares. 18. Cara, 25 dólares. Vamos gastar 25 dólares aqui na... Sei lá, mano. Na Meningue aqui. Veio uma, meu Deus do céu. Veio no... Cara do céu. Vou vender, guys. Vou vender na moral, velho. Vendi, velho. Vendi. Pra não... Meu Deus, cara. Mano, essas caixas meningas é absurda, velho. Na moral, velho. Vamos lá. Guys. 837. Começamos com 900. Cara, a Bitcoin deu Profit a 81 dólares, cara. Cara, a Bitcoin deu Profit a 81 dólares. Tava 715 aqui pra ter o que a gente começou. 714, na verdade, pra ser mais exato. E a Bitcoin deu Profit, cara. Ó. Tiramos aí, vamos ver com o Depositado. Tiramos aí 120 dólares. 120 dólares de Profit ainda. Com esse valor, você ia ganhar mais ali uns 150 dólares de brinde. Mais ou menos isso. É. Então, cara. Dava um Profit aí. Cara, mais de mil reais de Profit. Top pra caramba. CS GoNet, né, cara? CS GoNet. Não é difícil tirar Profit aqui por causa do bônus, cara. O bônus ajuda muito. Claro. Depende da sua sorte. Depende da sua tática. Tudo tem tática. Nem sempre você vai chegar aqui e meter o louco aqui e vai dar bom. E nem sempre, às vezes, você vai... Às vezes, eu venho aqui e meto o louco e dá ruim. E você, às vezes, vai lá e dá bom, cara. Depende da sorte e da tática que você tá fazendo. Pra isso que a gente testa essas caixas aqui. Faço esses vídeos testando caixa pra mostrar pra vocês qual caixa é boa, qual não é, na minha opinião, tá ligado? E aquilo. Tem uma caixa que você quer que eu teste aí. Comenta aí, cara. Caixa, upgrade, contrato, skin, qualquer coisa aí. O que eu faço aí é nóis. Então, valeu. Então, caixinha do Bitcoin 81 do dólar foi aprovada. Mas, cara... Muito cuidado arriscar nessa caixa com esse valor, cara. Só se você tiver dinheiro sobrando. Se não, cara... Ah, pega saldo e abre outras caixas aqui. Compensa muito mais, beleza? É isso. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.